Oi meus amores, tudo bom com vocês? Parece que a gente saiu mais Eu vou deixar, viu? Gente, hoje a gente postou lá no Instagram Pra vocês ajudarem a gente a gravar um vídeo hoje Um vídeo bem legal e diferente E vocês comentaram muito pra gente estar fazendo um vídeo assim De irmãs, participação da Cacá Porque eu senti tanta falta da Cacá nos últimos vídeos Muito obrigada Isso fala... Não Vou deixar Isso me facilita Então, gente E comentaram também pra gente estar fazendo vídeo de maquiagem Por isso a gente decidiu unir as duas coisas Maquiagem com as irmãs Vai ser um desafio Que a gente tem que fazer essa maquiagem em 10 minutos E é uma maquiagem especial, né? Maquiagem especial para o Natal ou no mundo E lembrando que a gente não sabe fazer nada E a gente nem tem todos os materiais que é preciso Para fazer uma maquiagem completa A gente vai improvisar com o que tem aqui Metade é meu, metade é dela Tudo assim, ó, gente Meio mal acabado Mas a gente vai se virar com o que tem Vai sair da hora esse vídeo Essa maquiagem tem que ficar top Então, a Cacá vai ligar o cronômetro aqui agora Você falou que é em 10 minutos? Falei que é em 10 minutos A gente tem 10 minutos para fazer essa maquiagem Será que vai dar certo? Ansiosa? Eu estou nervosa Já colocou o cabelo para trás Está muito calor aqui Então, a gente está sem ventilador Então, chega de falar Não, tem ventilador Senão não está ligado É, não pode ligar Porque senão vai fazer barulho na câmera, né? Valendo, gente Bora lá, então Peguei já o primeiro Eu vou fazer a sobrancelha primeiro Porque... A gente vai passar o primeiro primeiro, né? A gente vai ser mais ligida Ai, gente O pincel sombrio Estava aqui até agora O pincel sombrio Você está escondendo Ela está escondendo as cores Eu escondi? Prova ao contrário Isso daí Ai, caramba, eu não sei E ainda a gente tem pouco material Então, uma vai ter que ficar esperando a outra Meu Deus Saiu todo o negócio aqui na minha cara O pó Geralmente isso aqui não se passa na cara inteira No prêmio, né? Não, não sei Eu achava que era só na zona T Cadê o pincel? Achei Ai, caramba, não vale Lembrando que eu também não tenho sombra para a sobrancelha Então eu estou usando essa paleta da Ruby Rose Que era um... Um vermelho Que parece marrom Mas na foto sai vermelho Então vai essa mesmo Eu vou pegar esse marronzinho aqui Que nem é a cor da minha sobrancelha Mas vai dar certo No nome disso Lembrando que a minha sobrancelha Eu não sei o desenho dela Amigo, a gente só tem sete minutos aqui A bravinha aqui é essencial para tirar o borrão, tá? Já vem com baba Ai, já tá Ai, senhor da glória Você tá com inveja Ai, eu vou passar agora o... Gente, isso aqui é para me demilitar a minha sobrancelha Elisa, Mario e Maria Então eu vou usar esse corretivo aqui da... Da... Relógio do 10 Não abre, ó Não abre Já dá para ver, ó Não abre Ele era um corretivo Até a Minnie e a Laura pegarem ele Agora a gente vai para o corretivo também Vou passar agora... Meu rosto inteiro Aí a gente já passa na pálpebra móvel também Porque... Sabe preparar para passar sombra, né? Vou pegar essa esponjinha que tá mais velha do que a minha avó As velhas sempre são as melhores, gente Olha a minha avó É que faz com... Gente, eu falei no rosto inteiro, mas eu tava brincando Eu vou passar só na onde... Aham A área... Eu vou passar na área que mais me afeta Que é aqui debaixo do olho Né? Eu fiz aqui o triângulo debaixo do olho E no meu nariz tem umas manchas que me incomodam Então eu passei só aqui Aí agora eu vou esfumar O que foi? Agora, gente, eu vou passar um batom vermelho nas minhas olheiras Porque... Eu tenho olheiras, né? Você não sabia disso Quatro minutos, gente Fudeu Vou passar esse batom vermelho aqui, ó Que ele é bem vermelho Vou pegar essa esponjinha aqui Você tem só três minutos pra tirar esse vermelho Vai dar certo, em nome de Deus Eu acho que a gente vai ter que dar uma mudança nesse horário aí, gente Não dá certo dez minutos, o que que é isso? É, eu não... No ano novo eu não vou fazer uma maquiagem dez minutos Eu vou ter muito tempo Começar a me arrumar bem cedo Às três da tarde eu comecei a arrumar Agora, gente, eu vou fazer uma mistura de base aqui Porque é pra dar a cor certa da minha cara Senão não dá certo Já vou misturar aqui no rosto mesmo Porque eu não tenho tempo, é isso? Cadê? Me empresta essa base aí Vamos pegar uma cara Não assiste Gente, assim, você tá me olhando aqui com uma cara O que que vai daí? Tá bom Eu tô aqui só na mãozinha Ligeirinha Passar um pouquinho na orelha também Senão as pessoas vão pensar que eu não tenho orelha O que que você tá achando, Fih? Tá lindo, né? Ah, não, não Pera aí, pera aí Não vai dar certo Não, vamos negociar aqui Para, para as esposas Para as esposas Gente, não deu certo Vamos parar aqui Vamos parar aqui Acabou o tempo Vamos mostrar como que a gente tá Nossa maquiagem dez minutos Não deu certo os dez minutos Mas a gente vai finalizar esse vídeo aqui Não pode A gente vai secar A gente vai continuar o vídeo Vamos terminar a nossa make Aceleradinho aí o vídeo E aí, então A gente vai mostrar um resultado pra vocês Tá bom? Porque não deu certo os dez minutos, gente Não deu A gente perdeu o desafio Mas nós vamos continuar a nossa make Perdeu o desafio Mas vamos ver o que que vai dar Vamos ver o que que vai dar Então solta o vídeo aí agora Vamos entrar uma musiquinha aí As a young girl Caiu um pouquinho de proque Um pouquinho Mas eu vou da gente Só pra tirar o branco não Porque o rosto tava muito branco, gente Take me back All the way back To the days Running around In a gown and a crown Barefoot No mistake Ever kept me late We spent summers Catching fireflies And winters on our scales One big smile across my face We used to dance our way to church on Sundays Mama set the pace Daydreamer Take me back All the way back To the days Amores, a minha maquiagem Eu finalizei ela por aqui Vou explicar pra vocês Agora eu reparei que eu queria ter feito um olho mais elaborado Com uma cor mais forte Por causa do Natal ou Ano Novo Só que o que que acontece? Aí eu lembrei que a gente fez toda a pele primeiro Pra depois fazer o olho E aí se eu passasse um brilho que nem a KK fez Eu ia ter que tirar toda a minha base E o meu reboco eu não ia fazer de novo Então ela até fez isso Ela passou o brilho Aí ela manchou tudo embaixo de brilho Ela teve que tirar a base e passar de novo Então Gente, eu nunca mexi com glitter E foi a pior experiência da minha vida Porque manchou tudo aqui embaixo Eu tive que tirar daqui de baixo Passar de novo E o olho não tá Aquela tal coisa Porque o glitter não gruda Gruda na cara Mas onde tem que grudar não gruda E eu nunca mais mancho com glitter E o meu eu fiz um marronzinho Com duas camadas Fiz um marrom fosco Com marrom com brilho Não sei se dá pra ver pela câmera E eu gostei do resultado Mas eu queria uma coisa mais forte Só que eu gostei Eu passaria o Natal assim desse jeito Eu gostei Eu também passaria o Ano Novo assim na praia Com roupa branca Lindo Mas pra mim fazer de novo Eu acho que eu não teria essa paciência Ou talvez com mais calma Você poderia fazer o olho primeiro Eu já tinha só 10 minutos Aí nós duas erramos e começamos pela pele Exatamente Mas os erros estão aí pra aprender Se você tem uma dica de maquiagem Pra dar pra gente Deixem nos comentários Que vai ser muito bem-vindo Dica de produtos De materiais Podem deixar aí pra gente E se vocês gostam muito desse vídeo Deixem muito like Deixem seu like Se inscrevam no canal Siga a gente no Instagram Siga a gente no Instagram E comentem se você gostou Que a gente pode estar fazendo Um parte 2 Mais uma vez Mais com mais tempo E mais bonitinho também Quem sabe Qual a dica de vocês A gente consegue fazer um vídeo melhor até Tá bom meus amores? Então ó Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau